O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da alegria. Uma mulher aqui, do meio da multidão, não se aguentou e exclamou, né? Ao ouvir Jesus, ela ficou admirada com a grandeza de Jesus e logo pensou na mãe dele, né? Pensou em Nossa Senhora. Então ela vai dizer, Feliz o ventre que te trouxe, feliz os seios que te amamentaram. Que honra, que grandeza na vida, não é? Poder dar de mamar para uma criança dessa. Que honra poder carregar na barriga um homem desse. Então uma mulher que tem algo a nos ensinar aqui. Primeira coisa, a capacidade de admiração. Algumas pessoas são tão pequenas, tão pequenas, tão bobas, tão medíocres, que elas não conseguem reconhecer quando estão diante de algo grande. O ser humano vai ficando assim, tão tosco, tão impróprio, tão cascudo, que ele não consegue reconhecer quando ele está diante de algo grande, diante de algo belo, diante de algo louvável. A pessoa não consegue se admirar com aquilo que é admirável, né? A gente vai se estragando às vezes na vida. E nós estamos num mundo assim. Eu me lembro há, acho que três anos atrás, deve estar fazendo, agora, né? Nesse mês de outubro, fez três anos. Há três anos atrás, eu tive a graça, assim, um momento daqueles que você vive. Ainda bem que Deus não me ouviu. Porque eu falei assim, deixai agora vosso servo ir em paz. Eu achei que eu já podia morrer. Mas Deus achou que não era a hora. Ainda bem, graças a Deus. Mas há três anos atrás, eu fui em São Paulo, lá no Morumbi, junto com o meu irmão, assisti o show do U2. Tem gente que nem sabe o que é, tá vendo? Só pra reforçar o meu argumento. É a maior banda de rock do mundo, mas muita gente não tá pronta pra essa conversa. Aí fomos lá ver, né? Eu escuto isso desde que eu sou desse tamanzinho. Caiu num dia de semana, quarta-feira, o meu irmão do meio não aceitou que eu não fosse. Me deu de presente. É uma benção. Aí fomos. Aí por aqueles dias, porque são muito famosos, teve muita reportagem. Aí pegaram um grupinho de adolescentes e tudo lá de um lugar. entre tantas reportagens que fizeram, um jornal local de São Paulo, da televisão local de São Paulo fez. Aí colocou algumas músicas, algumas imagens dos shows deles, né? Pra molecada escutar. E tinha dois que ficavam assim. Aí jogaram a bunda pra frente na cadeira. E tal, né? E aí passava a tradução das letras e tal, não sei o que, tocando. Aí teve dois assim. E aí, gostou? Ah, legal. Nunca tinha escutado. A menina, nossa, nunca tinha escutado. Ah, meu pai parece que gosta. Eu quei os dois lá. Aí perguntou pro menino, né? Pro garotão. Uns 14, 15 anos. O que ele achava daquilo? Nossa, velho. Que saco. Vi graça nenhuma nisso aí. Aí a repórter pergunta assim. É, você gosta de ouvir o quê? Aí ele falou o que ele gostava de ouvir, né? Aí presta atenção nisso aqui. Pra tudo na vida. O ser humano, às vezes, ele vai ficando tão tosco, tão cascudo. E junto com isso, ele é tão medíocre, ele é tão bobo, ele é tão pequeno. E esse é um bom caminho pra gente se sentir grande. O que tem de gente que é um nada e que se sente a última Coca-Cola do deserto. Não tem um gato pra puxar pelo rabo, como diz o povo, em qualquer área da vida. Mas ele se sente assim, na capacidade e no poder de avaliar e julgar todo mundo. Botar gosto ruim em tudo. Que a gente perde a nossa capacidade de entender diante do quê e de quem estamos. E essa senhora sem nome aqui do evangelho hoje, nos dá um grande ensinamento. Ela tinha a capacidade de se admirar. Ela entendeu Jesus a tal ponto que ela sentiu ciúme, uma santa inveja, né? Do útero que gerou Jesus. Ela entendeu a grandeza de Jesus, que ela disse aqui que ela daria tudo pra ser um seio de uma mulher. Bem-aventurado, feliz o seio que te amamentou. Ela sentiu, ela falou, olha, se eu pudesse, eu trocava, assim, por um dia, eu queria ser o seio da tua mãe. Eu queria ser o útero da tua mãe. Porque ela entendeu a coisa magnífica que estava diante dela. E, portanto, ela se admirou e entendeu algo. Que é quem é que é feliz? Veja, Jesus vai, ao corrigir a mulher, Jesus vai nos ajudar a entender que essa alegria também pode ser nossa. Mas a mulher está certa em tudo que está dizendo. E aí ela vai dizer, então, nessa frase dela, feliz o ventre que te trouxe. E o seio que te amamentou, o que ela está dizendo aqui? Que a felicidade está em estar unido a Jesus. Seio e ventre são duas expressões de uma união muito profunda. Dar de mamar e gerar é uma união, uma proximidade muito grande, não é assim? Então, o que essa mulher está nos ensinando aqui? Primeira coisa, nós precisamos pedir a Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos voltar a nos admirar, a nos encantar. A gente tem que descascar a gente. Às vezes nós estamos diante de coisas tão bonitas, belas, preciosas e raras. E a gente se comporta como se não soubesse o valor das coisas. Feliz? Esse negócio da sua camisa é o que é esse? É o símbolo da paróquia nossa aqui? Não sei se eu estou entendendo. A Catedral de Brasília. E o símbolo da... E aqui no meio? Um avião. Vamos dar uma salva de palmas para vocês malucos aqui, gente. Erga um pouco aí na frente, faz favor. Agora que eu entendi, a Catedral de Brasília, aí tem um aviãozinho, e ali é o símbolo da nossa paróquia, São José, das nossas comunidades. Ah, mas não veio de avião. Veio dirigindo. Entendi. Deus abençoe. Ai, Jesus. Vamos voltar aqui então, gente. A felicidade que essa mulher entendeu, e a gente precisa pedir a Deus, a gente precisa voltar a se admirar, se encantar com as coisas. Senão a gente está diante daquilo que é belo, bom, verdadeiro, único, raro. E a gente não desfruta, a gente não pega, porque a gente vai ficando tosco. Por isso nós vamos na proximidade com Deus, minha gente. O ser humano sem Deus, ele embrutece. Embrutece. Ele fica feio. E ele gosta do que é feio. Ele fica mal, e gosta do que é mal. Tem gente que está a dois dedos de virar bicho, e nem percebe isso. Portanto, a gente precisa pedir a Deus, para não perdermos a capacidade do maravilhamento, do encantamento. Segunda coisa que ela nos ensinou, a gente tem que pedir a Deus também. A gente precisa saber mesmo. Não só sentir, sentir também, mas saber mesmo. O que é a felicidade? O ser humano se move buscando ser feliz. Tudo que você faz, você faz porque você quer ser feliz. Ninguém sonha em ser triste. E às vezes até pessoas que valorizam a tristeza, a gente fala assim, isso é para chamar a atenção da gente, é porque ele acredita que chamando a atenção vai ser feliz. Mas tudo, o produto final, a ideia é a felicidade. E o que é a felicidade? É estar em contato, em proximidade com Jesus Cristo. E essa proximidade com Jesus Cristo, meus irmãos, ela tem etapas em nós. Primeiro, a gente precisa conhecer, precisa ouvir, precisa entender. Mas só saber de Jesus não nos faz felizes. A felicidade está em se unir a ele, em tocar nele, estar em comunhão com ele. Se a gente hoje fosse conversar com as pessoas, que estão mais tristes, mais distantes de Deus, mais distantes de si mesmas, que enfiaram a vida assim no fundo do poço e da lama, de algum modo elas também acreditam que Jesus nasceu no Natal, morreu na Sexta-feira Santa e ressuscita na Páscoa. E se você falar para ele que um dia Jesus andou em cima da água, ele fala verdade mesmo, deve ter andado mesmo. Mas só saber não muda a nossa vida e não preenche a alma. A felicidade é um dom do Espírito Santo, a alegria é um dom do Espírito Santo dentro da alma. Então é preciso saber? Claro. É preciso saber para poder amar, para poder desejar, para ter um norte. Mas a gente se une a Cristo pela oração, pelos sacramentos e pela vida na graça. Quando a gente vive em pecado, a gente mata a alegria dentro de nós. Simples assim. É como você pegar um fio desse aí do poste, da copel aí, que vai passando e trazendo energia elétrica para nós, você vai lá e vai... Pronto, acabou. E continua lá o poste, continua aqui toda a estrutura para receber a energia, continua aqui todos os necessitados da energia, só não tem a energia, não tem a luz, porque alguém cortou e é isso que o pecado faz na nossa vida? E aí a gente não entende por que a gente está sem luz? Ah padre, eu tenho tudo, ele tem tudo. Está tudo certo, eu não sei o que acontece aqui dentro de mim. Eu sei, o fio foi cortado. Então continua tudo no olho, no lugar certo, mas a energia não chega, a luz não acende. Porque nós podemos nos unir a Jesus e só saber que Jesus existe não me une a Jesus. O que me une a Jesus são os sacramentos da nossa fé e a vida de oração. Sem isso, é um poste no lugar certo, a lâmpada no lugar certo e o necessitado aqui. Está tudo certo, só não tem a conexão, só não tem a corrente vindo. E essa corrente da graça só vem em quem está em estado de graça. Por isso nós precisamos sair do pecado. Sair do pecado. E parar de ser teimoso com o pecado, né? Porque um do jeito de sair do pecado é começar a entender o porquê que certas pessoas entraram na minha vida e encafifaram comigo. Por que será, né? Vocês já podem pensar nisso? Por que que às vezes algumas pessoas se aproximam, talvez se aproximou de você ou tem se aproximado de você e começou a pegar no teu pé querendo te levar para lá. Essa pessoa ganha quanto para fazer isso? Ganha nada. É só um instrumento de Deus mostrando para você que você está sem luz. Você está no escuro. E que existe uma busca dentro do coração de todos nós. Todo ser humano anseia pela alegria, pela felicidade. E ela está em Deus. E Deus e pecado não mistura. É igual água e óleo. Pode até caber no mesmo copo, mas não mistura. Às vezes dentro de nós está cabendo muitas coisas, mas essa mistura não funciona e não acontece. Onde há pecado, onde há rejeição a Deus, a alegria não acontece. E aí, irmãos e irmãs, diante do ensinamento dessa mulher de se maravilhar com Jesus e com as coisas que Deus, na sua bondade, nos oferta e põe diante de nós. Diante do ensinamento dessa mulher de que nós precisamos nos unir a Cristo, a gente entende a primeira leitura que falou duas vezes aqui do vale da decisão. O vale da decisão. É a imagem do juízo final aqui do profeta Joel. É todo um livro escatológico, mas vamos ficar só com isso aqui para nós hoje. O vale da decisão. E Deus dá ordem, né? Vão marchando para o vale e tomem a foice porque a colheita está madura. E está na hora, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo. Sol vai escurecer, lua vai escurecer, mas o Senhor será refúgio para o seu povo e fortaleza para os seus. Sabereis então que eu sou o Senhor, seu Deus, nesse lugar sagrado. Mas, e aí ele vai dizendo, as colinas, tudo irá mudar. Os montes vão correr vinho, as colinas vão manar leite, nos riozinhos de Judá nunca mais vai faltar água. Na casa do Senhor brotará uma fonte, terá alimento até em setim. O Egito, os inimigos serão devastados, mas tudo isso depois do quê? Depois que a pessoa vai no vale da decisão e decide. Irmão, minha irmã, existem bênçãos para nós. E os nossos inimigos derrotados para nós. Deus vai nos dar vinho, leite e água abundante. E ainda vai matar os nossos inimigos. Irá fazer justiça, diz ali, fará justiça contra a Idumeia, contra a Judá, porque derramaram sangue inocente. Deus quer te dar vinho, leite, te fazer justiça e derrubar os seus inimigos. Fala amém, fala amém. Fala glória a Deus. Agora fala para quem está do seu lado, só que é depois do vale da decisão. Não decide. Ah, eu não gosto de vale, está calor. Aí não deu, né meu anjo? Meus irmãos, olha quanta promessa maravilhosa. Às vezes a gente não sabe por que certas coisas não acontecem na nossa vida. Não acontece porque não foi no vale da decisão. Aí fica com inveja e ciúme da vida dos outros. Claro, a pessoa já foi no vale da decisão, ela já pegou a força dela, já fez o que tinha que fazer com a vida dela, você nem começou. Onde é que está a terra que corre leite e mel? A montanha que jorra vinho? Onde é que está o lugar onde nunca faltará água? É a imagem da providência de Deus na plenitude do ser humano, gente. Para um povo que vivia no deserto, eu ouvi que tem um lugar onde nunca falta água. Apesar do tempo sem chuva, esse é o melhor lugar do mundo. É a imagem do Deus que provê, que cuida. Que nos faz atravessar a vida sem ficar rastejando e mendigando nada. Onde é que está isso? Num tempo. Depois. Do vale da decisão. Numa época. Depois. Da foice da decisão. E essa decisão ninguém decide por ninguém. A fé. O vale da decisão. É um lugar onde você vive sozinho aquilo. E atravessa sozinho aquilo. As pessoas que tem fé como a gente tem fé. São um estímulo para nos levar até o vale da decisão. Mas no vale da decisão cada um se decide. Jesus disse que a porta é estreita. Não é isso? A porta é estreita. Ou seja, o que a comunidade de fé pode fazer por você e por mim? O que a igreja pode fazer por nós? Nos levar até o pé da porta. Até a soleira da porta. E na hora da porta? Só passa um por vez. Na porta da fé. No vale da decisão. Cada um passa sozinho. Cada um paga seu preço. Quanto te custa decidir problema teu? Quanto te dói decidir problema teu? Problema meu. As pessoas, a fé nos leva até o vale. Nos põe na soleira da porta. Dali pra lá passa quem quer passar. E quem se decide a passar. Mas quando passamos, montes correrão vinho, colinas manarão leite, e dos regatos de Judá nunca mais faltará água. E o Egito e a Idumeia, que cometeram suas atrocidades, serão sentenciados pelo mal que fizeram. Então, pra você e pra mim, existe leite, mel, água, provisão e justiça da parte de Deus. Mas está depois do vale da decisão. E aí o Salmo vai dizer, e a gente cantou o refrão dele, Ó justos, alegraivos no Senhor. A alegria é filha da justiça. Ó justos, alegraivos no Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós estamos em estado, em escolha de injustiça. A gente está devendo pra Deus, que não dá a Deus o que é de Deus. A gente está devendo a Deus, porque quer dar a Deus o mínimo que todo mundo dá quando Deus fala no seu coração outras coisas. A gente está em estado de injustiça contra o irmão, a irmã, pelas coisas que fala, que não devia, enfim, os pecados que a gente comete contra o próximo, aquilo que a gente está devendo ao nosso irmão, fidelidade, honra, respeito, consideração, amor, oração. Em estado de injustiça com a gente mesmo, porque tem escolhas na vida que a gente faz que faz mal é pra gente também. Aí quer estar alegre de que jeito? Não tem jeito de estar alegre assim. Então precisa comprar outra coisa, precisa financiar outra coisa, precisa cheirar outra coisa, precisa beber outra coisa, precisa deitar em outra cama, precisa cair em outra vala, porque só a alegria sossega o ser humano. Só a alegria nos sossega. Quando você vê uma pessoa muito sem sossego, ela não é alegre, ela está buscando a alegria. Você conhece gente, parece macaco de galho em galho? Ele trecutado mil por horas? Isso não é alegria. Isso é uma busca por ela. A alegria sossega o ser humano. A alegria nos para, ela nos sacia. Só que é preciso estar em estado de justiça. E aí então Jesus vai completar a alegria da nossa amiga sem nome do evangelho. Jesus então vai olhar para ela e dizer assim, você está achando que o seio, as tetas que me amamentou é feliz? Você está achando que o útero no qual eu fiquei dentro chutando? Toda vez que São José passava, estava lá em Padre Mário, capítulo 5, versículo 17. Toda vez que São José passava a mão e falava, ai filho, Palmeira jogou. Ele chutava, que parecia um atleta. É, você acha que é feliz o útero que me segurou nove meses? Minha amiga, muito mais feliz que um seio e um útero são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs. Existe uma alegria que nós nunca vamos poder ter. A alegria de gerar Jesus, dar de mamar para Jesus. Impossível. Existe uma alegria muito própria e exclusiva de Nossa Senhora. Não é? Deus colocou como mandamento, o quarto mandamento e o primeiro dos dez que relacionam o ser humano ao ser humano, o primeiro deles é o honrar pai e mãe. Que é o mandamento no qual Deus coloca uma promessa. Deus deu dez mandamentos, só para um ele colocou uma promessa, os outros não tem promessa nenhuma. É uma questão de juízo. A gente não é besta, obedece. Não matar, ponto final. E o que eu ganho? Ganha nada, é para não matar. Não cobiçar a coisa dos outros. E o que eu ganho? Não ganha nada, é para não cobiçar. Você ganha não ir para o inferno. Está achando pouco? Mas para um, Deus colocou uma vírgula e uma promessa. Honra teu pai e tua mãe. E essa promessa aparece várias vezes na palavra de Deus. Não só uma, esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe. E aí sempre vem uma vírgula dizendo serás feliz. Tudo te irá bem. Terás a benção de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Serás próspero nas tuas coisas. É o mandamento que tem a promessa. Pois muito bem. E quem é pai e mãe sabe. Tem coisa melhor do que ser honrado através do filho? Tem coisa melhor na vida? Tem coisa mais planificante para a tua alma do que chegar até você louvor, elogio. Não por algo que você fez, mas por algo que o seu filho fez. Tem? É ou não é o melhor dia da sua vida? O dia que alguém te pergunta assim, você é pai dele? A senhora é a mãe dele? Parabéns. É ou não é o dia que você sai assim como uma deusa? A senhora não se sente mais magra? Sim ou não? Mas é psicológico, você sabe, né? Mas se sente, não se sente? Mais magra, mais jovem, esquece que é pobre. Sim ou não? Meu Deus do céu, o senhor é o pai do fulano, né? Ah, meu amigo, ele tem um filho igual o seu. Portanto, nós, os pais aí, né? Pecadores que são, se sentem mais perto do céu e mais distante da miséria dessa terra, quando recebem honra por causa dos filhos. Sim ou não? Agora você imagina, então, ninguém foi honrado. Ninguém foi honrada como Maria foi honrada. Ninguém foi. Na fala dessa mulher aqui, está toda uma multidão de gente que falava a mesma coisa, sentia, às vezes, a mesma coisa. Portanto, existe uma alegria que é de Nossa Senhora e só dela, porque ninguém é mãe dele. E essa alegria é difícil de calcular. Essa alegria é só dela. Mas Jesus aqui está dizendo para você e para mim que existe uma alegria para todos nós e que é uma alegria que a Virgem Maria também viveu. Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e ninguém ouviu a palavra de Deus melhor que ela. Primeiro porque nela a palavra de Deus foi dita, ela escutou e se fez carne. porque ninguém mais ouviu a palavra de Deus da boca do anjo Gabriel. Só ela. Segundo porque nela essa palavra se fez uma concretude, se fez o próprio Jesus dentro dela. Terceiro porque a frase dela no Evangelho qual é nas bodas de Caná? fazei tudo o que ele vos disser. Ninguém foi ouvinte como ela. Depois o Evangelho vai dizer e Maria guardava e meditava todas essas palavras no seu coração. Portanto, essa alegria de quem ouve a palavra de Deus também é dela. Mas agora a boa notícia pode ser sua, pode ser minha. ouvem a palavra de Deus. E qual a alegria? A outra que complementa e a põe em prática. Irmãos e irmãs, existe uma alegria que só sabe, que só entende quem põe em prática. Existe um prazer em coisas que só existe se você fizer a coisa. Porém, prática. Existe uma alegria em praticar o Evangelho. E por que que Jesus falou isso aqui? Aqui eu acho muito interessante. Não sei se você vai concordar comigo. Existem coisas às vezes tão bonitas e boas que a gente consegue reconhecer como bonita e boa só que causa em nós uma tristeza. Essa mulher aqui, o Evangelho nos faz sentir assim que Jesus foi rápido na intervenção. A mulher começou a falar ah, feliz o sei que te amamentou, o vento que te gerou Jesus já taiou a mulher no meio. parece até que ela queria falar mais coisas e Jesus não deixou. Por quê? Existem alegrias que nos fazem ficar triste. Fica de ressaca. Já ficou de ressaca? Já. Pode balançar a cabeça que já ficou de ressaca. Já achou o pau da barraca? Já. Olha que falso. Eu te conheço que eu tenho de suas confissões. Como é que não? Olha a mente para o padre assim na lata. Fica nem vermelha. tranqueira. Não muda nunca. Olha. Psh. Ai que pode. Aquela ressaca. Aquele ápice. E depois vem aquela derrota. Até segunda-feira de manhã, né? Por quê? Jesus interveio rapidinho. Porque às vezes tem coisas que a gente acontece esse movimento dentro da gente. a gente vê, a gente entende, a gente achar bonito, aí a gente diz não é para mim. Eu não consigo. Quem sou eu? Eu sou burro, eu sou pobre, eu sou filho do fulano, sou filho da fulano. Olha o que eu fiz quando eu tinha tantos anos de idade. Olha o que eu vivia. Não é para mim. A desesperança. Jesus está dizendo que essa alegria existe, que essa alegria é possível e que essa alegria é para você. É para você. É para mim. Não é para os outros. Porque se a mulher fica fixada na alegria que é de Maria, o que vem depois dessa euforia dela que fez ela atrapalhar a pregação de Jesus pelo meio? O que vem depois disso? A ressaca. A segunda-feira de manhã. A tristeza. Por que a gente é triste na segunda-feira de manhã? Porque o domingo faz a gente se achar rico. É, ué. Patrão. Não é verdade, Matheus? A gente se sente o que no domingo? A gente se sente rico. A gente se sente patrão. É, na verdade. Acorda mais tarde. O que eu vou fazer hoje? Na missa. Quem vem na missa, vem na missa, né? Toma uma, come. Toma outra. Cochila. É, na verdade. Não faz nada. É uma alegria, não é? É uma alegria não fazer nada. Abre a geladeza. Ah, alegria. O que a segunda-feira faz? Essa alegria não é tua. Vamos embora trabalhar. Tem que pagar o que comeu ontem. Vai dar um desânimo, rapaz. Não vou estar de morrer. Se essa mulher para na alegria de Maria, ela já está ficando triste. Existe uma alegria, existe uma plenitude. Não é para mim. Não é para mim. É igual colocar o doce na boca da criança e tirar de volta. Maldade, né? O que Jesus fez ali? Existe uma alegria. É possível e é para você. Você não tem o seio de Maria nem o útero de Maria, mas você tem dois ouvidos para ouvir. Aquilo que Maria gerou e também ouviu. Você não tem o seio de Maria, não tem o útero de Maria, mas nós temos uma vida como Maria teve para praticar aquilo que ela gerou e amamentou. E Jesus está garantindo para você e para mim. É feliz e muito mais feliz do que você possa imaginar. Me ouvir, viver como eu digo para viver e estar unido a mim. Você nem vai ter mais inveja do seio ou do útero. Portanto, vale dar decisão. Agora que a gente sabe, a gente decide o que sabe. Senão, a gente entra na ressaca. O pá dá a benção final e às vezes é antes dela já. Entra nessa tristeza de segunda-feira de manhã. Antes de sair para aquele portão lá em cima. Quando muito, quando sai, pisa lá fora e fala é bonito, é verdade. não é para mim. Não consigo, não funciona, deixa quieto. Quantas pessoas estão amarradas e escravizadas na desesperança. E Deus, meus irmãos, é o Deus da esperança. Deus nos leva e Deus dá a graça. Se a gente estiver unido a Ele, como o bebê está unido na teta da mãe, como o feto está unido ao útero da mãe. se a gente está unido a Ele, o nosso pé chega onde o nosso olho enxergou. É Deus quem nos leva lá nessa alegria. É unido a Ele como o bebê no seio da mamãe, como o bebê no cordão umbilical dentro do útero da mamãe. É assim que se chega nessa alegria que a alma anseia e que a gente busca. Mas é possível, existe e é para você, é para mim. e tem tons, sabores e cores, essa alegria de Maria. Ela viveu isso numa plenitude que não é nossa essa plenitude, mas é acessível a nós. Portanto, irmãos e irmãs, vale da decisão. Tudo isso aí que a gente está buscando, tudo isso aí que a nossa alma almeja e tudo isso que às vezes a gente buscou onde não tinha, existe depois do vale, do dia, da decisão. Tem leite, tem mel, tem água, tem inimigo derrotado, tem justiça feita e tem proximidade com o Senhor. Vamos cá em pé? Tchau. 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 Tchau.